O nome da empresa é japonês, ONA, que significa mulher. O nome do produto é ANA, um alicate desenvolvido para melhorar a qualidade de vida de manicures ou mulheres que tiram a própria cutícula. O mais interessante é que tudo isso foi pensado por um homem, o Karl Kawasaki, que é desenhista industrial com habilitação em design de produto, especialista em gestão do design, está terminando uma especialização em ergonomia e já fez curso até no Japão. O resultado, além do produto, são dois prêmios de design, um nacional, do Museu da Casa Brasileira, e um internacional, o IF Design Awards de 2021. Bem-vindo, Karl. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como é que surgiu a ideia de fazer um alicate como esse? É, bom, dentro das metodologias de design de produto, né, então a gente tem algumas ferramentas que a gente vai incorporando, porque nada é por um acaso e tudo tem que ter um porquê. E foi uma grande coincidência que foi um dia que eu fui levar minha esposa para o salão, onde ela foi fazer as mãos, e me deparei com um alicate que as manicures e as pedicures estavam utilizando, eu falei, tá errado. E a partir daquilo começou uma investigação, né, que é uma metodologia que a gente chama de observação do usuário. Então a gente começa a ver a forma como ele está utilizando o produto, como que esse produto se comporta, quais são os benefícios, né, o que que traz de malefício para o usuário e tudo isso. E a partir daquele momento eu identifiquei que os alicates de cutículas tinham basicamente a mesma formatação de uma construção geométrica de um alicate convencional, que é utilizado por homens para corte de fio, enfim, para trabalhos mais braçais e mais pesados. E daí foi onde me deu aquele insight e falei, por que não fazer um produto projetado especificamente para atender as necessidades, né, e que fosse algo de conforto e que atendesse as questões ergonômicas para a mulher, né. Toda essa ideia é um dia numa manicure. Foi mais ou menos isso. Que legal, que legal. E aí você começou a fazer os testes, desenhar. Sim, é. Dentro do design de produto ele tem uma característica um pouco diferente do design gráfico, do web designer, apesar deles também fazerem isso, mas eu acredito que no design de produto está muito mais incorporado a questão das etapas de prototipagem, né. Então a gente vai fazendo protótipos, até mesmo a gente chama como Dirt Prototype, que é um protótipo sujo, um protótipo rápido, utilizando matéria-prima convencional, coisas alternativas. O primeiro protótipo dele foi feito em madeira, né, lixado, até chegar ali na ergonomia e depois testando com várias mulheres para a gente conseguir chegar num padrão que atendesse ali no mínimo de 90% a 95% das mulheres, né. Legal. Então o processo foi mais ou menos assim. Eu vou mostrar aqui o alicate, olha que bonitinho. Eu falei que ele parece um pássaro. E... Essa ideia de ter essa parte do dedão mais leve... Sim. Aí já foi um dos pontos que eu tinha identificado na pesquisa, né, que os alicates convencionais, eles têm ambas as pernas exatamente do mesmo tamanho. Mas, para realizar a operação de fechamento das lâminas, a mulher obrigatoriamente tem que pressionar com a palma da mão. E aí já chega um ponto que esse produto realmente não estava sendo feito e desenvolvido para as mulheres, porque a palma da mão da mulher é muito mais sensível, ela é muito mais delicada. Imagina uma longa jornada de trabalho, o que isso impacta no final, né. Então acaba gerando ferida ou machucado. E também você fica, todos os movimentos que você tem que fazer, obrigatoriamente tem que ser com a torção de pulso. Então, uma das coisas que fazendo entrevistas tinha identificado com as mulheres é que elas sofrem muito de lere de dorte, por uma rotina, né, sempre estar realizando exatamente o mesmo movimento. E daí com isso eu falei, por que não tirar essa perna, né, e a gente pegar e colocar um dispositivo que ela possa acionar com o polegar. E dentro, quando a gente, na ergonomia, esse movimento de pinça, a gente chama de pinça pulpar. Dentro do homem, assim, né, da raça humana, quando a gente fala em movimento ou algo assim, a pinça pulpar é o que mais tem precisão. É quando o homem vai para uma questão mais cirúrgica, mais minuciosa. Então, você ter uma proximidade, né, dos dedos, do polegar e o indicador próximo da lâmina, automaticamente você dá muito mais precisão no corte também, na operação, né, como se o produto fosse uma extensão do corpo. Que legal, e você já me contou que é chamado de A-alicate, é isso? Exatamente. A marca, por ela ter nascido, né, somos em três sócios, eu sou designer de produto, tem a Flávia, que ela trabalha mais na parte do comercial, e a gente tem o Rafael Couto, que ele é o nosso engenheiro mecânico, responsável por isso. Em vários debates que a gente foi fazendo e tudo aquilo, a gente falou, bom, se o produto surgiu para atender as necessidades das mulheres, então a voz que a marca vai ter vai ser extremamente feminina, né? Então, a gente pensou ainda, né, bom, as mulheres passaram a vida inteira lendo, escutando, quase a maioria de todas as palavras, a composição gramatical, de uma forma masculina, então a gente falou, vamos fazer diferente. Então, em vez de falar O-alicate, vamos falar A-alicate-ana, né, que o nome da O-alicate é Ana, e a marca se chama Ona, né? Que legal, e Ona veio porque você já fez um curso no Japão, é isso? Isso. Em 2018, eu ganhei uma bolsa de estudos do governo japonês, pela Jaica, fiquei seis meses no Instituto de Tecnologia de Kyoto, que lá foi onde, assim, realmente agregou muito profissionalmente em pensar em produtos que tenham essa extensão do corpo, que gerem experiência, que não seja mais só uma matéria-prima manufaturada, e que, de fato, aquilo tenha um valor agregado que melhore a vida das pessoas, né? Agora, você esperava receber tanto prêmio assim? Olha, eu vou ser sincero, não. Assim, desde o início, eu já sabia que o projeto era muito bom, né? Esse prêmio internacional que o produto recebeu já é um sonho de mais de 10 anos que eu tinha como profissional, né? Que é onde a gente está em destaque perante os grandes nomes internacionais, né? Então, realmente, foi uma grande surpresa, assim, muito boa, e a gente ficou muito contente porque acredito que valida muito do nosso produto e toda a filosofia, todo o conceito que a gente quer transmitir, né? E vocês começaram numa incubadora, é isso? Exatamente. A gente começou na incubadora aqui, lugar fantástico, incrível. Acho que hoje é uma grande fábrica, né? De novos empreendedores, a questão de inovação, né? E acredito que Maringá, ela está posicionada muito bem, assim, nacionalmente, e cada dia mais surge, parece assim, às vezes a gente até brinca, né? Parece estar uma panela estourando pipoca, porque cada hora começa a estourar uma coisa nova, é uma startup ali, é um serviço ali, é um produto novo ali, e a gente fica muito contente também de fazer parte desse ecossistema de Maringá. E você sempre teve a ideia de lançar novos produtos ou você, quando fez seus cursos, falou, ah, vou trabalhar numa empresa? É, assim, a minha vida inteira, eu basicamente desenhei produto para os outros, né? Então, sempre vem a partir de uma demanda, vem um briefing bem estabelecido e tudo isso. E esse projeto, por sinal, foi uma coisa que deu um estalo, eu falei, por que não eu produzi o próprio produto, né? Então, está sendo, assim, o xodó, assim, né? No começo, o pessoal olha meio assim, como assim você quer fazer um alicate diferente? Isso aqui dá certo há 200 anos? Não tem uma coisa assim? Como é que é? Sim, é, eu acredito que todo ponto que a gente toca, né? Que a gente pisa ali no... A gente ultrapassa uma fronteira, a gente entra numa inovação, geralmente a gente chega com coisas totalmente disruptivas, né? Quebrando N paradigmas, assim, que já estavam pré-estabelecidos ao longo de décadas e décadas ali, né? Então, na verdade, a gente tem patente requerida, tanto de desenho industrial e a patente de modelo de utilitário, que também entrou nessa categoria de inovação. Então, assim, a gente conseguir gerar algo totalmente novo, inovador, é uma satisfação imensa. Ainda mais nesses dias de hoje, que o que a gente sempre escuta é não existe mais nada para se inventar, diferente do que já existe, né? Existe bastante, né? Com certeza. Daí a prova, né? Exatamente. E, assim, o que você diria para as pessoas que, de repente, têm esse sonho, né? De inventar uma coisa nova, de fazer uma coisa diferente, e muitas vezes é meio que podado, até às vezes pela própria família, né? Ah, mas você vai investir, né? Bom, eu acredito que todo mundo deva acreditar, escutar seu coração, se você sentiu o que tem que fazer, tem que fazer, né? Eu acho que, para o impossível, é só a gente riscar duas letras, é só tirar o in que a gente fica com o possível. Então, não é uma coisa muito difícil. Claro, é bastante suor, você tem que correr atrás, tem que se dedicar, mas eu acredito que tem muitas possibilidades, né? Eu sempre costumo falar que, assim, o futuro é tudo aquilo que ainda não foi criado. Então, por que não a gente fazer parte como protagonista e fazer parte do futuro, oferecer algo diferente para as pessoas? Então, o recado que eu tenho é, meu, acredite nas suas ideias e faça acontecer, que com certeza tem muito espaço. Com certeza tem. E quem quiser o alicate, já pode comprar? Como é que é isso? É, infelizmente, a gente foi um pouco prejudicado por conta da pandemia. A gente está, a todo momento, tendo reajuste no valor do aço, a gente está com uma certa dificuldade na questão de embalagem, que está faltando papel e tudo aquilo, mas vamos passar por isso, vamos vencer essa batalha juntos, né? Então, a gente está com a expectativa aí, do meio do ano ou mais tardar, em dezembro, a gente está conseguindo lançar esse produto. E aí vai estar em tudo que é lugar, né? Rede social... Deus te ouça! Então, tá jóia. Muito obrigada e parabéns, que venham muito mais ideias maravilhosas. Obrigado a você. Foi um prazer imenso estar aqui hoje. Prazer é nosso.